Minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha vida é do mestre Minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Aleluia Minha vida é do mestre Aleluia Jesus te amo Não vejo mais o mais Só Deus e eu agora Minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu coração é do meu mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança